Fala aí galera, papo fuleiro, mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a ascensão do canal, antes de mais nada, dá um likezinho aí no vídeo, caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando um dislike, e você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro, não tá inscrito, se inscreva, ative o sininho e receba as novas notificações. Primeiramente, um muito obrigado aos 9 mil inscritos do canal, já passamos da barreira dos 9 mil, estamos aí com um trabalho em 2020, um trabalho que a gente tá procurando aí, prezar aí os grandes conteúdos, pra que você se sinta à vontade, se sinta em casa aqui no nosso canal. Hoje, vamos falar, ideologia de torcida, respeito aos grandes ícones das torcidas. Vou começar por onde eu acho que merece todo o respeito, em matéria de torcida organizada, que é o estado de São Paulo. Pô, mas você é carioca, não começou pelo Rio? Veja bem, as torcidas de São Paulo estão mil anos à frente das torcidas do Rio de Janeiro, em matéria de estrutura, em matéria de organização, em matéria até, não digo nem de ideologia de pista, mas de ideologia de torcida e respeito àqueles que um dia fizeram pela torcida, estamos vivos hoje ou não. Então nós vamos começar com esse vídeo, mas antes de começar este conteúdo, Head Coach tem um recadinho especial pra você. Atenção galera, pra você que pratica artes marciais ou simplesmente curte a moda fight, a Head Coach vem com uma linha de produtos especialmente pra você. Kimonos, luvas, caneleiras pra você que pratica arte marcial, camisetas, camisas, bermudas, bonés pra você que curte a moda fight. A Head Coach é mais um parceiro do Papo Fulheiro. Entre em contato pelas mídias e aproveite os descontos. Head Coach! Eu vejo nas torcidas de São Paulo, tirando a parte de pista, porque também acho que não existe, então eu quero valorizar a parte estrutural da coisa, mas não contando da sede, da história da torcida, da fundação especificamente falando, mas falando de pessoas que fizeram pela torcida. E ainda existem componentes que se espelham em alguém. Então eu vou começar este vídeo falando da torcida jovem dos Santos. Esse personagem da torcida jovem dos Santos, já coroa, fundador, sua caminhada pela jovem dos Santos é uma caminhada que dá pra inspirar qualquer um que goste da cultura de torcida organizada e, acima de tudo, ama o seu clube. Uma coisa que eu vejo muito errada nos dias de hoje é o cara colocar o amor à organizada à frente do amor ao clube. Isso não existe. Se não existisse o clube, não existiria aquela organizada ali. Então eu quero falar do Cosmo, cara. Uns falam Cosmo, outros falam Cosme. Cosmo Damião, Cosmo Damião. Enfim, esse personagem da Jovem dos Santos, que ao longo dos seus anos dedicou anos da sua vida à torcida jovem e ainda hoje é reverenciado pela sua organizada. Então eu vou estar soltando pra vocês aí, que não conhecem o Cosmo ou Cosme, imagens desse grande ícone da torcida jovem dos Santos, que é uma torcida cinquentenária, uma torcida de muita história, de muita caminhada. Então conheçam aí o Cosmo. E a torcida jovem é o décimo segundo jogador, é a alma desse clube. E eu me orgulho disso. E temos aí, temos aí o amor pro Santos. O meu coração é tatuado de Santos, de Valcão. Então, com o Santos, aonde e como ele estiver, sempre. É isso que eu posso lhe dizer nesse momento. O amor é muito grande. Passamos por todas as dificuldades, o preconceito de torcida organizada. Fui presidente da associação das torcidas organizadas do Santos, a AAT. Fui presidente da associação das torcidas organizadas do Santos. Paulo, a Toesp, sempre dependendo dos interesses do Santos, do Tíbal Clube e da torcida jovem do Santos. Com muito amor, com muito carinho. Esse é o segredo de quem gosta mesmo. Então, o Santos faz parte da minha vida. Eu não me vejo sem o Santos. Saindo da torcida jovem do Santos, que já emociona com esse grande personagem, parabéns a esse grande homem, esse grande torcedor do Santos. Vamos entrar no Tricolor Paulista, o São Paulo. São Paulo tem um personagem, muito representativo, que foi homenageado ainda nos dias de hoje, chamado Newton. Um dos seus fundadores, que veio lá da TUSP. E eu consegui acompanhar um pouquinho da história. E a história é fascinante. Hoje a torcida Tricolor Independente é uma potência do Brasil, mas deve-se muito a este homem. Este do Falo, quem não conhece, eu estou apresentando agora. Eu quero agradecer todos vocês, eu jamais pensei nisso, mas graças ao Baby, ao Ricardo, no passado também, mas principalmente ao Baby que me descobriu, que eu estava totalmente afastado, certo? Ele me conheceu na internet, fiquei conhecendo, porque quando vocês nasceram, a torcida já me encheu. Então, o mais velho é o governo todo. Mas de qualquer maneira, muito obrigado, estou muito emocionado, estou muito emocionado mesmo, muito contente. Não tenho nem palavras para dizer a vocês. E obrigado, viu? E é como sempre dizem, o meu lembra sempre foi, o primeiro é Independente, o ponto de São Paulo. O resto é vocês. Vamos continuando esse papo, mas antes de continuar esse papo, Rex Art, tem um recado para você. Se liga aí. Atenção, galera, precisou de bandeiras, precisou de faixas, mas você quer um modo artesanal, pintado à mão, Rex Art, o melhor do Brasil, não tem outro igual. Rex Art já fez trabalho para várias torcidas do Brasil, você pode estar conferindo aí nas suas mídias sociais. E você falando o que viu, a propaganda do Rex, no Papo Fuleiro, você vai ganhar um super desconto. Aproveite! Este no qual eu vou falar agora. Eu já citei no vídeo que eu fiz falando dos caras dessa torcida, e é um cara que eu admiro muito a história, e tem muita história, e essa torcida deve muito a ele. Que é o Cleo, grande ícone, grande personagem da Mancha Alve Verde. O Cleo, ali na fundação da Mancha Alve Verde, que a Mancha Alve Verde foi criada para, tipo, uma proteção às torcidas de Palmeiras, que naquela época eram atacadas e não tinham na defesa. Mas tirando a parte de pista, esse personagem, esse grande ícone da Mancha Alve Verde, fez muito mais para a Mancha Alve Verde do que simples pista. porque eu coloco a pista menos importante do que a arquibancada, do que a sede, do que o dia a dia. E muitos que acham que a Mancha Alve Verde, escola de samba, começou agora, não, ela vem desde lá de trás. Então eu estou apresentando para vocês aí o Cleo, e estou apresentando para vocês também uma mensagem de um personagem muito importante da Mancha Alve Verde, que é o Cerdã, falando da escola de samba. Acompanhe aí. Eu vou então para a primeira pergunta. Pedir o histórico antes. Como é que é o histórico antes? Como pediu para a gente o histórico? Ah, pois não, é que a gente podia fazer o histórico mais para a frente, mas eu estou com o Cleo aqui, que vai participar conosco. Tudo bem, Cleo? Tudo bem. Como é que é a Mancha Alve Verde, tudo em cima? Tudo em cima, como todos sabem. Hoje a Mancha Alve Verde é formada por 5.500 cumprante. Fomos fundados no dia 11, de 11 de 1993, no Itúlio, só de uma coisa, restabelecer o respeito do Palmeiras. Vocês tiveram em Novo Horizonte ontem ou não? Tivemos. 2 a 1 não deu, né, rapaz? Quantos sócios tem a Mancha? 5.500. 5.500 sócios. Como é que faz para ficar de sócios? É só com o Palmeiras de Nossa Sede, Rua Pátria, o Presidente Tomás, o Ministro do Presidente, as perdidas. Fala com quem lá? Pode falar com ninguém, ou com a senhora secretária que seja lá. Legal, boa sorte para vocês, hein? Legal. Preparadinho para a resposta? Então vou lá para a primeira pergunta, para a Mancha Verde de hoje, hein? Atenção, em 72, o Palmeiras foi campeão brasileiro ao empatar o jogo da decisão. Eu quero saber quem foi o adversário do Palmeiras nesta partida. Internacional, Vasco, Grêmio ou Botafogo? 30 segundos. 30 segundos para a Mancha Verde. Botafogo. Gol da Mancha Verde! Gol! 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 Bom, boa tarde a todos aí. Vamos só para a gente dar uma encerrada nesse carnaval, né? Porque a gente está aqui, terminando de fazer as contas aqui, para já já a gente fazer nossa prestação de contas. Então, em primeiro, eu queria dar os parabéns para o Águia, uma entidade que lá ainda, em 96, abriu as portas para a gente, colaborou, tenho um puta respeito pelo Cidney, pelo Juquinha, por outras pessoas do Águia também. Acho que a gente também ajudou um pouco nessa trajetória deles, né? O Cleo colocando o Ala no Águia em 86, depois o Ricardo, e depois a gente dividindo a quadra. Mas a gente sabe da correria que eles sempre fizeram também. Então, acaba que o título ficou em boas mãos. Eu acho que eles são merecedores também, da mesma forma que a gente... A torcida organizada em si, hoje em dia, perdeu muito, né? Aquilo que nós chamamos de ideologia de torcida. Mas tem uma torcida, que muito mais do que ideologia de torcida, ela pregou muito pela ideologia política, foi muito na política do clube e na política do país. que são os gaviões da Fiel. E... Vou estar apresentando para vocês, até a pessoa que me passou, esse relato desse personagem, me passou somente Chico. Então, vou estar apresentando para vocês, mas antes disso, Centro-Oeste Faixas e Bandeiras, tenho um recado para você. Centro-Oeste Faixas e Bandeiras. Precisou de bandeira? Precisou de faixa? Faixas de mão? A Centro-Oeste Faixas e Bandeiras faz um trabalho de excelência no modo sublimação. Visite as suas mídias sociais, Facebook, Instagram, e a Centro-Oeste Faixas e Bandeiras envia para todo o Brasil. E é mais um parceiro do Papo Fuleiro. Citando o Papo Fuleiro, você vai ganhar um super desconto. Aproveite! O que falar mais depois dessa aula de torcida organizada, essa aula de amor à torcida organizada, essa aula de amor ao clube que estes personagens demonstraram e demonstram, né, até os dias de hoje. Nós não temos mais nada que acrescentar, só temos que aplaudir a todos esses e desejar que esse vídeo alcance muitas visualizações e que os mais jovens vejam o que é ser, o que é ter amor à torcida organizada, o que é ter amor ao clube, independente se você é brigão ou não, se você é de pista ou não, tem muito mais coisas que você pode fazer pela sua torcida e representar pela sua torcida, do que somente pela briga, somente pela matança. Esses personagens aí não são lembrados pelas pistas, são lembrados pelo amor e pela dedicação ao clube e amor e dedicação às suas respectivas organizadas. Vou ficando por aqui, acompanho o recadinho do Diogo Santana, um forte abraço a todos e fui! André Sanches outro dia falou que se pudesse repensaria o Itaquerão, algo assim. O que você acha? A torcida do Corinthians não é mais a mesma. O Pacaembu, o Murumbi era outra coisa, ali era o povo corintiano, ele deu uma elitizada, entendeu? Eu acho assim, para fazer o estádio daquele jeito, eu acho lindo, maravilhoso, espetacular. Agora, para fazer o estádio daquele jeito, faz na Vila Nova Conceição ou nos Jardins, não em Itaquerão. O povo corintiano não pode mais ir no estádio, a torcida está perdendo aquela coisa corintiana da fiel torcida apoiar o time em qualquer situação. Por quê? As pessoas que estão indo nos setores mais caros eram pessoas que habitualmente não iam tanto no jogo. Então, fica só as torcidas apoiando o time, o miolo, que é o grosso, apoia quando o time está indo bem e já começa a vaiar quando o time está indo mal. Então, a torcida corintiana está perdendo a alma. E o jornalismo? Como é que está o jornalismo no Brasil? Triste, né? Eu, como jovem, trabalhei cinco anos na Veja, dois anos na Globo, Folha de São Paulo, Bandeirantes, Record. Eu saí em 1985, abandonei o jornalismo porque eu cansei de fazer marketing político travestido de jornalismo para a direita. O jornalismo brasileiro não tem pluralidade aqui. O que você lê na Veja, você ouve na Globo, você ouve na Jovem Pan, lê na Folha e lê no Estado. Por exemplo, torcida de futebol, a opinião pública fala tudo bandido. Vocês estão aqui há um tempão comigo que vocês viram algum bandido aqui? Estão ameaçados em alguma coisa? É a versão que a mídia dá da torcida organizada. Nós somos marginais e não tem um contraponto, não tem aonde dizer isso. Então, tinha que vir aqui aprender as facas do Carlão e ao mesmo tempo vir ontem mostrar a feijoada do Carlão, mostrar que as facas fazem parte da feijoada e não é para matar ninguém. Agora, se vem uma versão que é a faca, a faca em si só, ela existe, mas ela não foi feita para matar ninguém. Ela foi para cortar os porcos e o porco dá feijoada. Diogo Santana Artes Gráfica. Precisou de Arte Gráfica aí para a sua bandeira, para a sua faixa, para a banner, seja qual for o segmento, Arte Gráfica é com o Diogo Santana. Mais um parceiro do Papo Puleiro e você se dando o Papo Puleiro você vai ganhar um super desconto. Visite lá Diogo Santana Artes Gráficas.